Ele vai levar uma fumada. Ô Big, aquele portuga tá inventando, ele chegou no policial e disse que eu matei 10 polícias, ô parê, velho. Ô parê, ele quer me fuder mesmo. Ai, o policialinho. A instantia foi verificada. É isso, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabia que ela me passou no olho dela mesmo. Foi mesmo? É, velho. Não sei porquê, né? Nem pedi. E aí, porra, deu certo? Não, sai daqui, cara, esse portuga... Ô porra, você não gosta de mim por quê? Que que eu te fiz, quer ser? A questão do bom sensei dentro do nosso, do local onde a gente trabalha aí, fechou? Vai te falar quem foi. Oi? Vai te falar quem foi. Vai te falar quem foi. Não, rapaziada ali meio, sabe? Fala muito, uma coisa do tipo assim. De desviar a atenção dos oficiais também. Coisa do tipo, mas só a questão de segurança dos próprios mesmos, fechou? Positiva. Maravilha. Pode ser adentrar no carro de vocês aí, segue a gente aí pra... Se ele tá esperando vocês. Perfeito, perfeito, estamos juntos. Todo mundo em parque aí, rapazão. Deus abençoe sempre essa comunidade aí, é nóis. É nóis. É nóis. Ei, faz bicho. Nossa, tudo certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.